Bom dia! Bom dia, bom dia a todos! Mas esse é o Klaus, estou aqui, esse aqui é o meu amigo Jailson e nós estamos aqui às margens do canal do Linguado desejando para você um excelente sábado. Aliás, esse sábado que começa aí com muitas nuvens. O meu amigo Jailson, me diga uma coisa, como é que ficam as temperaturas para hoje? Vai dar calor? Vai dar frio? Como é que vai ser? Bom dia, James, bom dia a todos que assistem esse maravilhoso canal. Hoje começou com 18 graus e não passa de 25 graus. 25 graus. É a temperatura bem agradável. Legal. E aqui, minha gente, nós estamos às margens aqui do canal do Linguado, já na região central. Meu amigo Jailson, por que eu estou trazendo ele hoje para esse boletim? Porque é uma pessoa que trabalha a favor da natureza. Ele é pescador, ele trabalha exclusivamente com camarão, respeita as datas, as regras da pescaria e faz a mais. Ou seja, o que todo mundo deveria fazer, ele faz. Ou seja, ele traz todo o lixo que para na rede de arrasto, ele traz tudo para a terra. É isso, James? Isso mesmo, James. Quando eu vim trabalhar para cá em 96, quer dizer, agora para 28 anos, então eu vi a necessidade, porque eu trabalho no arrasto do camarão, né? Eu vi a necessidade de trazer o lixo que vem junto. Então, há 10 anos eu venho trabalhando nesse fator de trazer todo o lixo que é catado junto com o arrasto do camarão, eu trago e deposito no lixo. Porque o lugar do lixo, na verdade, é no lixo mesmo. Então, vai dar consciência de cada um. Se todos eles tivessem uma consciência boa e não jogassem o lixo na praia, porque todos eles que vêm aqui para a nossa cidade de Balneário, Barra do Sul, devia de... o lixo que é usado, colocado no lixo, para não jogar no mar, porque prejudica. E fazer dinheiro, né? Porque, na verdade, é lixo, é material que dá para vender, né, James? Isso, é verdade. Tem muita gente que sobrevive dessa parte. Hoje é isso. Parabéns pelo teu trabalho. Você trazer o camarão ao barco do Jair, só que ele lhe traz lá, o AB, né? Ele traz o camarão, mas na rede sempre vem plástico, garrafa, lata. Ele bota tudo num saco e traz para cá, na esperança de que alguém recicle isso. Meus amigos, hoje a maré baixa será às 7 horas e 40 minutos, a outra maré baixa às 19h40, aliás, 7h40, maré torrada, tá, gente? Cuidado na saída aqui do canal do Linguado. E a maré mais alta do dia será às 15h. Vamos mandar um abraço para Itajaí? Manda lá. Eu quero mandar um abraço para o meu irmão que mora em Itajaí. A minha família toda que mora em Penha, Armação e Sarras, aqui no Itajuba. Um abraço para todos. E é um abraço para todos que acompanham o canal, porque eu sempre falo para o James, que a gente aqui do Balneário do Barro do Sul tem um privilégio muito grande, porque eu acho que eu conheço a única praia que faz essa previsão do mar, da praia. Então, somos privilegiados nessa parte. Legal. Privilegiado, senhor, de conhecer pessoas como você. O pessoal do surf, atenção, hein? Continua o vento sul, sudeste nessa manhã. O mar está agitado. As ondas não estão muito grandes, embora a previsão seja de ressaca aí para esse final de semana. Então, quem vai entrar na água, moçada, só mais experiente. Quem não tem muita experiência, é melhor ficar ali na beirinha da água aprendendo um pouquinho. Apesar que está friozinho hoje, né? Trafriozinho, trafriozinho. Meus amigos, um excelente sábado para vocês. Voltamos amanhã. Um abraço. Tchau.